Som 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 Alô Som 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 Testando Alô, alô, som Test, um, dois, três Testando Alô, alô, som Test, um, dois, três Testando Alô, alô, som Test, um, dois, três Testando Eu não domino a esgrima Mas minha palavra Mas minha palavra É afiada e contamina Minha ginga, meu jeito Minha voz que vem do gueto Minha raça, minha cara, tua cara, tapa o meu cabelo Cresco, não punho na japa, aguenta minha marra Teu cartão não me paga, minha ancestralidade No peito eu não tô te vendendo Ah, quem batize minha postura É pura malandragem, mas minha superação Foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por Vaidade, mas feito pra encarar A vida é louca com coragem Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha Meu preço, zelo, descontentamento Muita frustração, sem inspiração Sem paz e sem pão É mãe, não se preocupa Eu dou meus bolinho, eu dou meu jeito Eu sempre me virei E é claro, eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne pura Tem gente boa no mundo, isso eu já sei Também vi o lado violento Dos que não temem a lei Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens Não importa por rouba chique ou dar seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua Anoiteceu, sozinha cê não tá segura Alô, alô, som Teste, um, dois, três Testando Alô, alô, som Teste, um, dois, três Alô, alô, som Teste, um, dois, três Ei, 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 ei Alô, alô, som Teste, um, dois, três Testando Suor e choro, a noite é fria Pra esses lances ninguém nunca está preparado Depois de um dia duro, meu corpo foi travado Assalto, a mão armada Levaram violão, microfone emprestado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Eram três garotos, tipo de uns 15 anos? Nunca vi na área esses garotos brancos Duas meninas louras com boneco de rosa Reescrevendo as linhas da conhecida história Eu já contei essa história pra vocês? Vocês conhecem já, né? Ela é mais ou menos assim Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho O imaginário dessa gente dita brasileira é torto Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca? Eu sou do tipo carne dura Alô, 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 alô Tá ficando bom senhor Tá ficando bom Tá ficando bom mas vai ficar melhor Tá ficando bom 에 Extra que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Astro que emana dos meus poros Minha consciência é pedra Adalto que emana dos meus povos Minha consciência petra nesse instante Adalto que emana dos meus povos A minha consciência negra